Camila pega Shawn Mendes no pulo Shawn, você me prometeu que você não era gay Shawn e Camila mandam um recado pra você Que está saindo de casa nessa quarentena A felicidade da Camila E várias coisinhas legais de Shawn Mendes Porque sim, as pessoas acham que a gente só fala mal de Shawn Mendes Não fala normal de Shawn Mendes, não Tem coisas boas pra falar também Isso e muito mais agora nesse Plutão Só Plutão Eu já comecei cantando Porque eu já quero começar falando sobre uma coisa bacana de Shawn Mendes É porque as pessoas falam Ah, você fala muito mal de Shawn Mendes Não é falar mal, né? A gente está expondo aqui algumas coisinhas Eu já fiz alguns vídeos aqui Falando sobre o fato de Camila e Shawn ficarem saindo Todo dia, tem que sair, né? É essencial nessa quarentena você sair Não, Luísa, não é essencial você sair É essencial você ficar em casa Aí eu me confundo, né? Às vezes eu vejo o médico dizendo que vai ficar em casa Às vezes eu vejo Camila saindo Aí eu, poxa, vou acreditar em quem? No médico ou na minha fave? Vou acreditar na minha fave, né? E perna pra quem te quer Só que aí eu fiquei meio confuso Porque a Camila e o Shawn fizeram videozinhos, né? Pra internet Hashtag stay home Ai, que gostoso, gente Parece eu No Twitter Minha amiga Erika vai bem saber do que eu estou falando Porque é assim, né? No Twitter a gente posta Hashtag respect Hashtag please No bullying E no WhatsApp a gente tá aquela opal doido Foda-se, tô nem aí Ela que lute Então esse te representado Porque olha só Dá uma olhadinha Shawn postou o video Pedindo pras pessoas ficarem em casa, né? Pra ser cuidadoso Hi, eu sou Shawn Mendes E eu gostaria de pedir que você Estou em casa E sejam saudáveis Para ajudar a evitar a spreada da covid-19 De Camila, menina Também fez um video também Fique em casa Hashtag stay home Fique em casa Oi, pessoal É Camila Cabello Diz que você gostaria de Estou em casa Estou em casa E ajudar a evitar a spreada da covid-19 Só que assim, né? Na prática mesmo No, né? Olha, faço o que eu digo Não faço o que eu faço Eles não fazem isso, né? Nossa, qualquer motivo Vamos pra rua Vamos andar de bicicleta? Bora Olha, que gostoso Menina, eu acabei de fumar um Ai, eu quero sair um pouquinho Camila, vamos Vamos, amor E vamos Vamos se beijar na rua Vamos Vamos se beijar Vamos parar pra conversar com fulano Vamos Nossa, vamos O momento é esse O momento de sair, sabe? De procurar o que fazer na rua É esse o momento Mas eu fiquei meio confuso Fiquei meio confuso E aí Até que um dia desse Eu tava na rua Por que eu fui pra rua, gente? Porque existe uma coisa Chamada necessidade Não é necessidade de caminhar Né? De andar de bicicleta A necessidade que eu tive Foi de me alimentar Faltou feijão em casa Precisei ir no mercado Comprar Aí uma menina ficou me olhando, né? Eu fiquei olhando E ela me olhando, né? Eu falei Será que tá querendo? Mas eu não posso estar querendo nada agora Porque tem o negócio do isolamento, né? Isolamento não é, né? Tá querendo na rua Porque aí eu lembrei Será que ela não tá me julgando Por eu estar na rua? Será que ela não assiste meu vídeo Né? Falando do sonho Da camina que vive na rua Que não deveriam E ela tá dizendo Nossa, essa pó que é ridícula Eu ficar falando deles E tá na rua também Né? Eu vi ela até com o celular Se ela tinha uma foto minha Direita da loja, por favor Mas assim É isso, tá? Eu queria explicar pra essa menina Que eu estava na rua Por necessidade realmente Do negócio do alimento Se eu tivesse Negócio do dinheiro De poder pegar Abrir o aplicativo lá do Rappi Ou do Ger Barbosa Eu tenho um aplicativo do Ger Barbosa Que maravilhoso Se tivesse negócio do dinheiro Eu ia pedir no aplicativo Né? Fazer as compras no Ger Barbosa No aplicativo E eles me traziam dentro de casa Né? É 15 reais o frete Pra fazer dentro de casa Como eu não tenho esse dinheiro Não disponho dessa verba O que é que eu faço? Eu tenho que sair Pra comprar o alimento Que não é o caso Gente Deixa eu contar pra vocês Não é o caso Do chamento e da Camila Cabel Eles tem negócio de dinheiro Eles não precisam disso Tá? Até se faltar comida Eles não precisam sair de casa Né? Com o dinheiro que eles têm Eles podem contratar Eles podem comprar o mercado Pra eles Mas aí Eu estava pensando Por quê? Ah Luiz Mas eles têm que manter Todo o cronograma Do contrato Têm que mostrar Que estão juntos Mas gente São tão fofos Eles Fazendo vídeos em casa Tirando fotos em casa E é isso Que eu quero falar pra vocês Gente Dá pra fazer Todo o cronograma Direitinho Dentro de casa Por exemplo Eles Postaram já fotos Né? A Camila já postou aí Que estava cozinhando E aí fez uma piadinha Porque o chão Não come coisas com glúten Gente Isso fica tão espontâneo Isso fica tão orgânico Quase chipei Mas aí No lugar de fazer isso Ficam saindo pra rua Né? Se contradizendo Com os próprios vídeos Que fazem Dizendo pras pessoas Ficarem em casa Vou ficar em casa Desgraça E por que você não fica em casa? Inferno Inclusive Eu comecei cantando My on my Por causa disso aqui Eu vou Ver o vídeo com vocês Que é um vídeo Bem bonitinho Deles cantando My on my Juntos Vem comigo Ó Saca só Yeah 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 Wow Uuuuh 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 Agora eu achei estranho Que Eu jamais Quero falar mal Deles Assim Pra vocês Mas eu achei estranho Porque assim Se vocês pararem Pra pensar Na música Camila fala Nananana 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 Seria os backing vocals Né? Que fariam essa parte Por quê? Porque chega Um determinado momento Ela não consegue fazer isso Com a própria voz Fica puxado Né? O Sean Que está tocando Ele deveria fazer isso Né? Deveria ter essa função Camila Chegava com ele Ó Sua função é essa Querido Né? Porque a gente já sabe Que se for cantar Senhorita aqui Meu Deus do céu Seria a chacota Internacional Então resolveram Cantar Mind Mind Né? Mais Vamos lá Tanto que ela está sustenta Né? Porque é talento Né? Ela realmente consegue sustentar Ó Repara Ó Ela tem que correr Tá entendendo? Tá entendendo? Tipo assim O Posh Quer dizer O Sean Sua função Nesse vídeo Amado Seria Né? Cantor Eu sei que é pedir demais Mas assim Sabe? Não seria nada demais Você fazer Amado Não é cantar Senhorita Que a gente sabe Que você ia deixar Desejar Mas é só Realmente Ó Até eu Gente Eu sei que eu tenho Uma voz melhorzinha Mas assim Sabe? Eu seria Eu falaria Não Camila Eu posso ser seu Back and Bottle Tá entendendo? Porque aí no vídeo Ficou estranho Eu tava esperando isso Porque ficou estranho Camila sustenta? Sustenta Porque ela é maravilhosa Ela realmente consegue Às vezes Né? E dar um pouco a mais Né? A gente viu isso Desde que começou O racionamento dos dois Né? Quando cantam juntos A gente vê que ela Exige um pouco mais Da bichinha Pra ela poder sustentar ali Nas costas tudo Por favor Gente Críticas Críticas conjuntivas Tá? Um vídeo fofo Aí ó Um vídeo desse Imprime mais Eu não sei como é o nome Né? Dos gerentes deles Sabe? Mas isso aqui já imprimia Né? Fazia livezinhas juntos Videozinhos juntos Né? Botava os dois na cama de manhã Oi gente Acabamos de acordar Hashtag after sex Sei lá gente Imprimir Ficaria mais orgânico Mais sustentável Eu não vou nem mais assistir esse vídeo Não vou mechar vocês Porque eu fico com vergonha A gente quer Né? Chegar aqui E elogiar os dois Mas aí Não consegue direito Porque ele mesmo Não se ajuda Você tá entendendo? Gente Por favor Então a coisa que eu gostaria de pedir Né? Pras pessoas que gerenciam Né? Este relacionamento Ninguém aguenta mais Todos os dias A gente já sabe Que eles vão sair de casa Aí todo dia sai Aí a foto na rua A foto se beijando A foto falando com alguém A foto pegando na mão A foto do alhado na rua A foto da bicicleta A gente já viu Sabe? Outra coisa que é bem orgânico também Que é bem real Que é bem sincero É quando o casal tem sincronia Sabe? Eu sei que é difícil Às vezes As pessoas que tipam Camila com Sean Né? Que veem o relacionamento perfeito Neles dois Entenderem o que é Um negócio chamado sincronia Um negócio chamado Química Um negócio chamado É um relacionamento De verdade mesmo Porque assim Tem um vídeo Passando pela timeline De todo mundo Que mostra Uma live da Camila E uma live da Warren Fockenhorag Lives diferentes Perguntas iguais Respostas iguais Eu fico me perguntando Será que isso é combinado? Será que, né? Não tem alguma coisa Ali por trás? E pasmem Talvez não, meus amores Talvez seja só realmente Quando as coisas São orgânicas, né? Quando as coisas São naturais Aí você vê, né? Que são duas pessoas Que não conversam publicamente Não estão juntas publicamente Mas que, porra A gente acha coisa Pra combinar Pra marcar ali Porque é tudo tão igual Quer ver comigo? Pode ver comigo Olha só Perguntam a elas O que é que elas Ficam fazendo ali E tals E a Camila responde Que tá meditando muito Que isso é muito bom Para as pessoas fazerem Meditar muito Daí a Lauren também Perguntam a ela O que é que ela Vai andar fazendo O que é que ela Aconselha as pessoas A fazerem E ela vai dizer Que é pra meditar Acho que é escrever, né? Enfim Escrever muito Ou seja A Camila tá dando dicas Para as pessoas Escreverem Escreverem coisas Para si mesmas A Lauren também Diz que a gente Precisa ter sido Journaling Journaling on Tá vendo? Ainda você mesmo Maravilhosa, gente Tá vendo? Ó Porque a mulher Deve estar nervosa Fazendo essas perguntas E respostas Aí a outra Nervous Você tá entendendo, gente? Ó Essa menina Quem me mandou aqui Me marcaram Ana Banana Não Não foi Ana Banana Que me marcou Alguém me marcou Aí não sei mais Quem foi Que me marcou Enfim Me marcaram Eu peguei Salvei essa publicação E aí É isso, né? Como é que faz, gente? Fiquei pressionado Porque É isso, né? Não são um casal público Não estão, né? Juntas publicamente Não estão Todos os dias Na rua Mas tem uma coisa ali Que bate Apenas acontece Apenas existe Você tá entendendo? É difícil, né? Parece que o coronavírus Já comeu o cu de você Que acreditam em Chão Mila Gente, sério Outra coisa Bem estranha Que acontece É o seguinte Tem muita gente Que questiona A sexualidade do chão Eu nunca questionei Eu já falei a vocês Várias vezes Eu acredito realmente Que ele seja Que eles Como é que fala? Quando eu gosto de mulher É hétera É hétera Eu sempre acreditei Que o chão fosse hétera Mas assim Eu já falei aqui também Que ele segue lá Um rapaz Que é galuto de programa Não é Ator pornô Gay E tal E tal Ok Às vezes o menino Viu o outro pornô E a menina é fã dele Ele segue pra ele As pessoas Ele nem sabe quem é Só que aí Me marcaram Um print Onde tinha lá A curtida do chão Né? Em um vídeo Em um vídeo Né? De dois homens É Praticando o negócio Do coito Gente, por favor Às vezes é fake A gente não sabe Aí vocês me marcam Essas coisas Eu sou obrigada A me falar aqui E eu fico imaginando Né? Gente, por favor Eu sempre disse Que eu acredito Que o chão É até ela Mas assim Vai que, né? Às vezes é isso mesmo Vai que Tudo isso É Não só pra Colocar a Camila No patamar De mocinha Que tá com um rapazinho E bonitinha Bá, bá, bá Mas também pra distanciar O chão Do Homossexual passivo Né? Às vezes a gente não sabe Tem toda artista Por aí Né? Que 300 anos depois Fala Ai gente Eu dava bunda Desde aquela época E você estava Acreditando que não Né? Eu não tô dizendo Que seja Mas sabe Eu sei que um momento Na vida Que é tanta forçação Que eu realmente questiono Gente, olha Se um dia Eu bati na tecla Que o chão Era etera Eu ainda digo que é Amigos deles Amigos deles de infância Você sendo Você sendo Sei lá O que você quiser ser Sean Agora tá te vendigo Né? Todo destrabelhado E tal Você também gosta Dessa vibe Né? Às vezes eu sento Sentaria Não vou mentir Às vezes tudo que a gente quer na vida É um vendigo Pra trazer pra casa Pra ajudar E é isso Né? Sabe que a Camila Já pegou o chão no pulo? Na boca da botija? Às vezes já A gente também não sabe Né? Tudo isso São coisas assim Ó Tô aqui Ainda bem que eu coloco No início do vídeo Que é fupique Que é loucura Na minha cabeça Porque, né? A gente só tá questionando aqui Só tratando uma ideia mesmo Sem fumar o cigareto do capeta Que a gente sabe Que o chão E a Lauren Rorek adora Outra coisa Que a Camila fez Recentemente Foi postar no stories Uma citação Uma frase Não sei o que era Deixa eu ler aqui Com o confete Ela postou É assim que você Joga o amor Você se preocupa Com a bagunça amanhã E aí a pessoa Que escreveu isso Foi uma tal de Lauren Eden Gente, olha Eu vejo o nome Lauren No stories da Camila Eu não vejo nem depois O que ela Eu já acho que é Rorek É a mesma coisa Eu tô num relacionamento Com um cara Padrãozinho Né? Nós somos um casalzinho Padrãozinho Bonitinhos e fofinhos Eterazinhas E mesmo assim Eu posto frases Sabe? De um amor Revolucionário E louco No meu cu não Né? Corona É como a gente Sempre comenta aqui Né? Das músicas da Camila Dos clipes da Camila É sempre aquele amor É sempre aquele amor proibido É sempre aquela loucura É sempre aquele pecado Aquele fogo Que não combina Com o amorzinho Etero Né? Com aquela coisinha Bonitinha De um relacionamento Entre dois fofinhos Teens pops Do mundo Bom gente Então é isso Mais um dia Mais uma fanfic Mais uma ilusão Trouxe aqui Apenas pra poder jogar Pra vocês E vocês fazerem O que vocês quiserem Com essas informações O que eu tô falando É a verdade Só o tempo dirá Quer dizer Não Né? Ninguém sabe qual é a verdade Qual é a verdade A gente já viu Que o que eles postam E o que eles fazem Não condizem realmente Com a realidade Não é, Sean e Camila Stay home Então assim Será que é viagem Da minha cabeça Ou será que não? Será que eu fanfico muito? Ou será que eu enxergo Tudo com muita clareza? Eu tinha uma tia Que amava o Rick e Marte Na época do Menudos E ela jurava de pé Juntos Que ele amava uma vagina Hoje o Rick e Marte Tá casado com um homem Com dois filhinhos maravilhosos Na época Ele era o galão da banda Super pegador O tempo mostrou a verdade Hoje o Sean É o galão Heteronormativo idealizado A Camila É a menina cubana Que conseguiu realizar O sonho americano Hoje os dois São um modelo de casal Heteronormativo perfeito Mas daqui A 20 anos No futuro A gente conversa A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Já vou